Oi gente eu sou a Lavínia do canal e hoje eu estou jogando animal de animais mas gente deixa eu te falar uma coisa hoje eu vou te ensinar a como ficar milionário como eu que tá vendo tanto de quanto de joias que eu ganhei mas olha sabe onde ganha isso tanto é aqui nas configurações onde tem uma engrenagem Zinha se aperta lá daí do meiozinho tá escrito resgatar código aqui agora tem vários códigos primeiro vamos ver aqui na minha galeria aqui tem aqui vamos ver vamos ver vamos ver aqui vamos ver aqui Cadê cortar vídeo não aqui captura de tela tá vendo aqui os mãos de código isso tudo aqui isso tudo aqui é código código gente é verdade se vocês escreverem código pera aí calma você vai ter que apertar aqui daí você escreve o código vamos vamos pera aí calma pronto gente já abri de novo aqui a minha galeria mas tudo bem gente vamos começar vendo lá captura de tela isso tudo aqui é é código vamos vamos começar do super chefe super chefe super chefe super chefe vamos lá resgatar código super chefe daí você já vai tá ganhando isso tanto de joias é só você ficar resgatando esses códigos montão de vezes que você já vai ganhando mas a gente já resgatei vários códigos assim resgatei vários códigos mas aí aparece toda hora que a gente já completa um código mas daí a gente aperta de novo e vai lá calma aí que eu vou usar pronto gente mas enfim eu vou te mostrar todos os códigos olha 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 a gente vai ganhando isso esse daí mesmo em todos a gente vai ganhando esse é só você continuar trabalhando 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 que você vai conseguir ganhar esse tanto esses são os códigos tá vendo gente estes são os códigos daqui peraí calma gente calma eu vou deixar vocês escreverem aí vou deixar aqui agora vou passar vou esperar um pouquinho agora vou passar esperar um pouquinho ou você pausa ó gente ou você pausa o vídeo aí que daí daí vocês vão conseguir aí ó isso daqui não tá vendo gente tá vendo gente tá vendo gente tá vendo fuzi tiger funifox engraçado agora agora gente a gente não precisa mais falei bugou não acredito pessoal eu tinha que entrar de novo mas tudo bem gente tá tudo bem aí é é que fica fazendo aqui as vezes buga mesmo é que as vezes buga mesmo quando você tá jogando buga mesmo dizendo que não tem nada a ver nada a ver mas gente não tem problema isso não é vírus do jogo não o jogo não é vírus o jogo é ó ó ó ó ó ótimo bem é ótimo gente deixa eu te falar uma coisa só uma coisinha só pra toda a galera que estiver aí não é até na sua casa aí dentro ó gente o segredo não é comprar pago o segredo não é comprar pago é só você trabalhar é só você trabalhar trabalhar e não desistir que daí você já consegue e que tem um poder dentro de nós que todo mundo tem é um poder que a gente que a gente usa ele pra conseguir tudo que a gente quer então não desista trabalhe eu sei que é meio difícil mas não desista que você vai conseguir ai ai minha amiga ai amiga pera cadê ela cadê ela amiga tô pedindo pra trocar oi amiga tô pedindo pra trocar fala oi amiga estou estou gravando 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 estou gravando olha que legal não eu vou falar estou gravando vídeo vídeo de 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 ensinar a digi tá os códigos setor não 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 acredito ah então vamos lá vamos lá gravar mesmo hum isso daqui eu já fiz vamos ver vamos ver outras coisas fugir gente esses são os códigos o problema é que a gente não fica lembrando as vezes pera ai deixa eu pegar aqui da da xing gui do ping da xing sem xing gente já resolveu o problema já da xing Ping. Dou. Um. Ping. Dou ping. Dashing. Dou ping. Calma, mamãe. Gente, agora tá tudo normal. Vamos logo, ó. Dashing. Dou. Ping. Ping. Dou. Ping. Da. Xing. Dou. Dou. Ping. Agora, vamos lá. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Isso, gente. Bora aceitar. Isso, agora. Bora aceitar. Peraí. Só deixa eu falar uma coisa. Ah, cancelou. Só ia falar que eu tava gravando e tava colocando códigos lá secretos. Mas não deu, né? Não é? Xing. King Dolping. Vamos ver outros. Bora. Bora. Aqui. Aqui. Bora, gente. Ai, eu esqueci. Eu esqueci, gente. Eu esqueci. que eu já fiz, que eu já coloquei esse código já. Tô doida. Tô muito doida, gente. Tô. 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 Tô Tô Ok Tô quente Tô quente Código inválido Quer dizer que Superchef Vamos ver se dá pra gente colocar Superchef De novo Código inválido Gente mas eu acho que São todos os códigos Mas então É agora a hora da despedida E tchau gente Espero que vocês tenham gostado da nossa nova novidade Já deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Nas notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo E tchau gente Tchauzinho gente Coloquem todos os códigos E beijinhos pra galera Tchau